Nessa videoaula você vai aprender a música Despacito do Luiz Fonzi, ou Fonci. Fala galera do TV Cifras, eu trouxe pra vocês uma música que tá bombando nas rádios, Despacito, né, que vocês viram aí, e dá pra fazer uma versão pra quem tá começando, porém, essa que eu tô fazendo, o cara tem que ter um pouquinho mais de estrada aí, tocando violão, tem que saber um pouquinho mais, tá? Mas os acordes são bem fáceis pra começar, você tem que desenterrar o teu capotrache, ok? Bota ele na casa 7, tá? E aí os acordes utilizados, como eu disse, pra quem tá começando, são esses, ó, Mi menor, Dó, Sol e Ré. Mas essa música é cascuda, tem que dar uma estudada, embora os acordes sejam fáceis, ela é um pouquinho difícil, ok? Me deu um trabalho tocar, tá bom? Então, se liga só na versão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bêbê, deixa lá, só me can't handle. Tô, têres animado e eu sou eu o mental, e me vou acercando e vou armando, e só com os alzores aceleram, só, 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 já, já, já me está gostando mal de todo o, todo o meu instinto vai vivendo mais, E te quero um amor de ninguém, eu te juro Despacito, quero respirar o teu cuento despacito Se a noite e todas as coisas ao ouvido Para que te acorde se não estás comigo Despacito, quero te instruir a besos despacito As partes de tu momento Desenvolvendo o teu cuento todo mal escrito Suba, 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 suba Quero viver com o pé, lo que eu quero hacer É��는 êxVES do seu ritmo É à shade seu filme bom que é o seu nogmento Quero mais bonita Desenvolvendo o desejo Entre jovens do seu àaretha Atrompeu em brigo DCan eze! Do seu leveling si te pedo meso, vendemelo Elas que estás cansándolo llevo tiempo intenandolo A equidad game dándolo Sabe que estas cuma son Grey De peca cette bamba Sabe que Sam, boe esta virgen de epicom Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Viram? Então essa música não é nada tranquila, beleza? Pra começarmos, né? Logo no começo, a gente tem um solinho assim, olha... 87 Música Para quem já tem costume de tocar, isso aqui já resolve, mas quem quer pegar passo a passo, vamos fazer mais lento ainda com a tablatura, beleza? Música 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 Como eu fiz uma versão para um violão, mas você pode desdobrar, você pode tocar com outro violão, uma guitarra, eu vou te passar o que está acontecendo com a harmonia, tá bom? É isso aqui, ó Música Vou passar bem lento agora esse dedilhado para que você consiga fazer, tá bom? No Mi menor Música Agora no Dó Agora no Sol, esse aqui não é o shape padrão, mas é o Sol, tá? Música A mesma coisa com o Ré, não é o shape padrão Música Deu para pegar isso aí, então ó, guarda isso porque a gente vai usar isso mais para frente na música, tá? Esse mesmo dedilhado Bom, seguindo O iniciozinho do verso é só cantado, não tem harmonia Logo depois, harmonia do violão, tá bom gente? Logo depois entra o violão fazendo um dedilhado bem tranquilo, tá? Nos acordes Mi menor, Dó, Sol e o Ré, desse jeito aqui que a gente estudou, tá bom? Então ó, o dedilhado é esse aqui ó Música Ao final desse dedilhado, eu fiz aquele Solinho do começo, ó Música Deu para pegar? Muito tranquilo, né? Seguindo Depois vem o ritmo do Reg, só que eu coloquei um baixo aqui Utilizando os mesmos acordes nas mesmas sequências, tá? Desculpa Os mesmos acordes na mesma sequência Essa hora que é interessante para a galera que está começando Se liga só Música Viu como é que é bem tranquilo? Isso daí você pode fazer a sua versão facilitada, tá bom? Então deixar bem claro que é uma versão facilitada, tá? Você pode fazer uma versão facilitada da música toda Apenas com esses acordes Aí vou contemplar também a galera que está começando Que ainda não sabe fazer pestana e tudo mais, tá? Só vai ter que tomar cuidado com o Reg No Reg nós temos isso daqui, olha Pode até fazer sim aquele primeiro baixo, ó A gente tem que tocar no contratempo Tipo isso aqui, ó 1 E 2 E 3 E 4 E E dá um jeito de cortar o som Tem pessoas que cortam o som com a mão direita Eu gosto de cortar com a própria mão esquerda No Mi menor, que está em corda solta Eu vou e faço isso aqui, ó Afrouxo os dedos E encosto os dedos Para apagar todas as cordas Para não ter som de corda, tá? Então fica assim, ó Ok? Em todos os acordes Olha o Dó No Sol No Ré Aí você tem que buscar a melhor forma Ou mão direita ou mão esquerda Na mão esquerda eu ouço um som de percussão Que eu não gosto muito Tipo isso aqui, ó Não curto muito esse som Mas se você achar muito difícil Começa cortando com a mão direita Tá bom? Você corta o som com a mão direita E depois vai treinando para cortar o som com a mão esquerda Depois disso tem um ralentando Que na música É como a gente chama quando o tempo Não segue mais aquele padrão certinho Vai ficando mais lento Mas é só num pedacinho A gente chama de ralentando Tá bom? Então teve naquela Despacito Que ele canta E entra aquele dedilhado Que eu pedi para vocês guardarem Lá do comecinho, ó E a gente volta a fazer esse dedilhado, tá? Vamos fazer na sequência rapidinho E aí volta o solinho Nessa hora, como eu vou voltar para o acorde Eu não faço essas duas últimas notas do solo Eu faço isso aqui, ó E aí nós vamos fazer uma variação desse mesmo dedilhado Em cima dos mesmos acordes, ó Vamos fazer mais lento para a gente pegar, tá bom? Ó Nesse final A gente pode, de novo, colocar Lembrando Que tem que cortar um pouquinho o solo Para poder chegar no acorde de novo, tá bom? Depois disso Vou fazer um outro tipo de ritmo, né? Vai lembrar bastante esse ritmo, né? Da América do Sul, aí América Central, Caribenho Não sei muito bem de onde é Se você souber Coloca aí na descrição para mim Para me ajudar, beleza? Então, ó Esse ritmo vai ficar assim, ó Então, vamos fazer lento Agora vamos com as nossas famosas setinhas Beleza? Aí eu vou ter que fazer mais lento ainda Beleza? Ó Depois disso, a música começa a se repetir Nessa linguagem que eu mostrei até agora O reggae, os dedilhados e tudo mais, tá? Partindo para o final dela Ela tem alguma coisinha bem interessante Lá tem um solo Logo no finalzinho, né? Tem aquela pausa da harmonia, né? Da harmonia do violão Deixando bem claro Porque tem outras harmonias ali acontecendo, tá? E aí acontece essa escala aqui, ó Fazendo agora bem lento E com a nossa famosa tabulatura, hein? Vamos lá? E ao final a gente pode voltar Lembrando de não fazer o último pedaço do solinho Para poder voltar naquele dedilhado Aquela variação do dedilhado, ó E aí nessa hora Tem uma repetição desse mesmo solo, ó E aí nós temos a finalização da música Não tem mais solinho nem nada, tá? Caso você queira fazer Porque ela termina suspensa, né? Você pode terminar no Mi menor Ah, e a propósito Lembrando Todos esses acordes Eu estou falando com vocês Em relação ao capotraste, tá? Mas se você for fazer sem capotraste Vou tirar aqui rapidinho, tá? Ó Você vai fazer o Si menor O Sol O Ré E o Lá É isso que está soando de verdade aqui Quando eu estou tocando, tá? Então se você for conversar com o seu tecladista Ou baixista Eles vão ter que fazer Si menor Sol Ré E Lá Porque eles não tem o capotraste Show de bola Então, valeu Bons estudos E até a próxima E aí Não É outra saudação Tô maluco, pô Já tô terminando Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E voltando a dizer Essa é uma música pra galera do avançado O intermediário avançado Mas a gente deu aquela aproveitada Pra galera do iniciante Show de bola E aí Quero pedir pra vocês Curtam, compartilhem Favoritem Esse vídeo, tá? E se você não é inscrito Inscreva-se no nosso canal E por aqui Vai aparecer algum vídeo Não sei se do lado de cá Ou do lado de lá Alguns vídeos Pra você conhecer mais o nosso trabalho E conhecer outras músicas Pra aumentar o seu repertório Bons estudos E até a próxima E até a próxima